Tipo Alain de Joyce Player O Gopter com Elvis In the track Tenho um desejo de passageiro Me chamam de Alain Seu gol secreto, Finesse e Fel Me chamam de Perry Meu nome tá onde nem se que pisei Vejei o mundo sem sair do longueiro Antes oito mas agora são cem Tamo a subir pouco a pouco Pouco a pouco Tamo a subir pouco a pouco Pouco a pouco Nunca foi fácil mas No meio de grandes serão destacados Me apituei a crescer Do mais desprezado pro mais precisado Tenho um desejo se fosse rei Eu teria possibilidade Tenho gravado no quarto Minhas duas é quem valoriza a minha vontade Tenho um trilho e vejo na cabeça Só que não os realizo Por causa do Tucumbu Se eu fosse o Aladin Já tinha pedido Se eu fosse o Aladin Só tinha que pedir Só tinha que pedir Se eu fosse o Aladin Só começa um novo flow Você já pensou que mudei o coro Niggas fingem que me apoiam Mantenham a distância Me chamam um Corona Tenho um desejo Depois o gênero Me chamam de Aladin Sou gol secreto Filho de inferno Me chamam de Peri Já não me entende Nem sei que pisei Vejei o mundo sem sair do longueiro Antes oito mas agora são cem Tamo a subir pouco a pouco Poco a pouco Ya estamos a subir pouco a pouco Poco a pouco Poco a pouco E aí